Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos a mais um gameplay Desta vez temos aqui uma versão open beta é o Firefall Este grande jogo RPG online Massive multiplayer online Basicamente nós somos esta personagenzinha Isto é um third person shooter em versão RPG que está espetacular Nós somos esta personagenzinha e temos por exemplo de fazer missões Eu neste momento vou vos talvez mostrar aqui um pouco mais da ação Ora Vamos lá Temos ali 3 missões Já prontinhas Estamos 80 e tal metros da primeira 60 e tal O que é que temos que fazer para aqui Ora O que é que nós temos que fazer para aqui Small Power Ok Não decidi meter... Oi 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 velhote que é isso Tenha calma O que é que se passa para aqui Há festa aqui Temos festa Certo Oi Temos que matar estes Algo Tem uma squad Para as recursos Vem aqui como podem ver esta Vespa que já era Bem mais nós Olha aqui mais esta, esta é das grandes velhote Ui são duas, atacam os spares velhote Ui uii Oh Mestre, com essa metralha linda Parece uma metralha mas é uma... ire cagas grande pá Já postes Feita em pedaços Olha mais aqui um caramelo Reloads Ui, agora posso usar isto Ha, vamos ter festa Venham eles, dizem que isto é para bombar. Como é que eles vêm? Não vês ninguém. É pá, não vês ninguém pá. Sinceramente. Uou! Ah então! Está aqui um! Hostos. Ah isto está a se ver cá em cima. Não vêm lá com coisas. Parece que eu vejo aqui um, olha. Ah poxa, acho que não sou teu amigo, eu ajudei-te. Uou! Nós por visto nesta missão temos de proteger aqui esta... Esta sonda. Ui! Tempo para mandar. Hostos! Mais um de experiências. Ah que bom pá! Ui! Aranhas! É aquilo que eu mais odeio pessoal. O que é que se passa para aqui? O que é que se passa para aqui? Uh! Aia! Memo em cima de mim, velhote! Que grande urso que eu sou! Que grande urso que eu sou! Ok! Está-se bem! Está-se bem! Oh! Reminder! Nunca te meteres ali de baixo! Nunca te meteres de baixo! Nunca te meteres de baixo da cidade onde a zona vai aparecer! Olha agora estou com uma... Outro tipo de arma. Tipo uma... Uma P90. É a impressão que dá! É a impressão que dá! Bora! Cá está... O nosso... Pô! Deixa-me buscar aqui estas... Escarregadorzinhos! Ya! Da cá aí! Faz-me falta! Vou operar aqui! Ui! Ui! Daqui uma! Hostos! Ahn! Beaa- HC! E aí! Vai! tober Gate! Serio reclamável, Surep! Existe! É uma garota152 em 500m 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 700m 500m 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 500. Ui! Aranhinhas que eu odeio! Ui! Este é grande! Sai da frente! Dá-lhe mais uns! Ah, nice! Vidinha aqui pro pai! É o que a gente gosta! Tu viste se estes bichos vão logo atras da sonda? Nem pensam duas vezes! Olha, aranhinhas! É o que se faz a zelinha! Ui! Passou uma aqui no meu bim e nem me viu! Olhote! Morre! Raxe! Parta o bicho! Vá aqui as gajas! Vá lançando a zelinha! Vá lá a porra da sonda, man! Oh! Aquilo... Não? Precia! Vá cá em cima que se está bem! Vá cá em cima que se está bem! Vá cá em cima que se está bem! Vá! Ui! Já vim de cima? Não me digas isso! Não me digas isso! Ora, basicamente nós temos que vender aqui o... O Thumper! O Thumper! Ou se assim se pode dizer... Das waves... De... Bichirucos! Bom para sempre! Olha-me para este! Ai! É um tiranal sal! Espá! Ostres! Olha ali! Mais uns quantos! Ui! Uma vez! Espá! Ostres! Gostas de me matar em sete! Espá! Olha ali mais um! Ostres! Ih! Minas minas minas! Aqui chaval! Repara bem! Salvei-te a vida! Salvei-te a vida, man! Nem sabes como, abelhota! Eu sou muito louco! E gente! Pronto! Quase aqui inventamos! Depois! Ao longo do tempo! Arrangendo um armamento melhor! Bem como... Oiii! Bem como... Também! Uma armadura! E um Jack Pack! Bem mais louco! Neste momento! Até a cor eu escolhi! Escolhi Marlinho! Oii! Que é mesmo muito nice! Ah! Caíste... Faz falta... Ah pois é! Oh! Morreu! Toh-vi o... Oiii! Oii! Oii! Oiii! Oiii! Oii! Ai meu man, fostes! Ai chaval, ganda aqui, ganda fai tanto! Vai tu dos corques! Limpeza! Ai fostes! Há mais? Wow, está aqui mais um! Estas grandes pá! Calma, já vais! Yeah baby! Wow, vem! Outro! Não, já foi! Estou bem protegido! Puta sim senhora! Mais um mega reload! Wow! Ah pá, estes insetos são do caraças! Wow! Wow! Tu! Estás? Tu! Estás? Como está cá fostes? Também está aí certa mesmo comigo! Eita, quando te parecem aranhas, é aquilo que eu mais gosto! Wow! Salvei-te da vida! Ixi! Tem calma! Ok! Penso que... Está feito! Digo eu! Eu vou! Ok! Hum! Vamos tentar! Ah não! Eu preciso fazer Gather! Oh! Iveal! Zunca! Do que? O que? Eu vou! Não! Você é mesmo! A cara! Um! Ah! Bom! Um! Um! Oh! Ah! Vamos cá ver, já não me lembro muito bem das teclas, vamos aqui as options e vamos tentar ver aqui, temos o voice chat também, keybinding, ok, baixamos, control, auto run, sprint, está-se bem, toggle camera, até aqui, tudo nice, interact, reload, switch weapon, nice, activity, ok, está-se bem, social não me interessa, interface, veículo não interessa e podemos fazer aqui um streamzinho, pode switch, vamos por exemplo, esta que foi estupidez, bem, eu não estou a perceber nada nesta emissão, defeat, feio, onde é que eles andam, onde é que andam, já não percebo nada destas missões, eu ando aqui à Nora, como se não houvesse amanhã, vamos tentar ver a termissãozita, que para aqui ando, que tenha selecionado, ora, já não sei para onde eu tenho ido, nem para onde eu vou, ora, estou-me a afastar desta missão, então agora sim, estou-me a chegar mais próximo dela, o que está a esperar contra mim, ora, o que está a missão, 130 e tal metros, 120 e tal, eu acho que é a mesma missão que fui, não? Ui, não, não ou é, é a mesma missão, cá está, o que é isto? Power up, nice, wow, mais cenas boas para um gajo apanhar, mas basicamente isto é um open world muito interessante, wow, postes, e tu vais mantendo aqui uns caramelos, ora, matei este, ora, será que subiu alguma coisa? Nem reparei, pá, estava tão distraído, nem reparei se por matar o gajo, se tinha ido a algo, mas estou a ver ali no minimap qualquer coisa e vou tentar seguir ao próximo objetivo, cá está, um thumper, termo aqui, estamos mais uns caramelos, ui, todos, tiii, oi, Season 1, by the gemdji, ca tarde de temos aqui, mais uns caramelos, oi, oi. Oxxyz, השsss, champs, champs, me少 margem, carinado de melga do que c Forestal, ficam a ver? Tento tentar treinar, ui Oi, Ox bem, performance Estou atingindo o Crashe Thumper perto da sua posição, sentindo as coordenadas para a sua culpa. Estou atingindo o Crashe Thumper. Os sistemas operadores estão online e buzzer, enviando-o ao meu caminho. Mentre os sistemas operadores estão online e estão atingindo o Crashe Thumper. O Crashe Thumper está feito. Vamos para a próxima. O que é que há mais? Vamos para aquela. O Crashe Thumper. Isto é um dos transportes que a gente pode apanhar para andar de cidade em cidade. Vou-vos tentar então levar aqui esta cidadezinha. Praia tropical. Muito louco. Para quem gosta de jogos na terceira pessoa. Ainda por cima ao mesmo tempo RPGs gratuitos. Open beta. É só fazer o download e jogarem na loucura. Ora tenho aqui mais um. Isto é mesmo. Ora estamos aqui. Numa cidadezinha. Copacabana. É a cidade principal se não me engano. Se não estou em erro. E aqui é que nós podemos personalizar todo o nosso material de ação de guerra. Bem como fazemos parte de clãs. E coisas do género. Temos todo um tipo de personalização. Algumas pagas. Outras gratuitas. Muito louco. E apanhar aquela nave. Mas não vai dar. Olha aqui. Bottle frame. Pronto. Cá está. Eu posso melhorar basicamente a minha armadura. Como a energia. Como aqui. A experiência que nós ganhamos. Também podemos converter. Em thermal. Temos montes de coisinhas fixas para poder fazer. Temos maintenance. Temos garage. Temos paint shop. Podemos mudar aqui a cor do nosso personagem. Brutal. Que as armas nós usamos. Podemos meter mais. Cá está a segunda arma. Brutalíssimo. Isto é um monte de opções. Ui. Se eu vos fosse contar. Nunca mais saí daqui. É uma questão de vocês experimentarem. Cá está o jackpacks. Loucura. Depois está aqui assim o preço deles. Que espetáculo. É uma questão de vocês experimentarem. E se divertirem. Neste mundo de ação. Que é uma grande loucura pessoal. Neste momento. Infelizmente. Estamos a fazer este vídeo. Isto está aqui de noite no jogo. Mas o tempo passa. Como é óbvio. E há de ficar de dia. Ui. Está aqui a chegar já um caramel. Um abelhote. Agora. Dropship. O gajo leva-me para aquelas cidades todas. Que estava ali a dizer. Ui. Ah não. Não queria para nenhum. Estou bem aqui. Obrigado. É pessoal. Basicamente. Fire. Firefall. É isto. É. Um jogo ainda. Em open beta. Que vocês podem testar. E jogar à vontade. Não sei. Se quando ficar na versão final. Se vamos ter direito. A jogá-lo gratuitamente. Mas espero bem que sim. Que é um jogo muito interessante. Seja como for. É isto o Firefall. Deixem também. Os vossos comentários. Sugestões. Vídeos que gostavam de ver cá no canal. Por exemplo. Derem assim. Coby. Olha. Eu gostava de ver. Um vídeo daquele jogo. Ou do outro. Que é muito interessante. E eu. Tentarei. Satisfazer os vossos pedidos. Também. Estou aberto. A sugestões. E críticas. Como é óbvio. Críticas construtivas. De resto. Subscreva um canal. Para quem não subscreveu o canal. Procure-me nas vossas redes sociais. Facebook. Twitter. Etc. Estou lá. Basta procurar. Sensei Kobe. Eu estou lá. E pronto. Para a semana. Temos então aqui. Mais um gameplay. Não se esqueçam. De segunda. A sexta. Às oito da noite. Temos aqui. Vídeos bons. No canalzinho. Fim de semana. Às três da tarde. Sensei Kobe. Over and Out. Fui. Tchau. Tchau.